Olá pessoal, bem-vindo ao canal VG Sound, dica Hilux, troca de lâmpada da placa, vamos lá, aqui embaixo, vai precisar de uma chave de fenda, ajuda a ligar a lanterna aqui, para destravar aqui, vai apertar aqui, quer dizer, se conseguir com o dedo você não precisa da chave, ao menos vai apertar aqui e puxar para baixo para destravar. E aqui o soquete, você vai virar no sentido anti-horário, aí já solta uma lâmpada T10, pingão, 10 watts, 10 watts, oba, peraí a gente dar uma pausa aqui para receber o material. Pronto, material recebido, vamos lá continuar, aqui ó, lâmpada pingão, né, puxa ela aqui, ela é encaixada, encaixe T10, tá bom? Essa é a dica, para fazer a substituição da luz de placa, picape, é, Toyota Hilux, aí o inverso é, vamos ver se eu consigo fazer com a mão só aqui, colocar de volta. Se quiser colocar LED, né, acredito que esses carros aceitem de boa. Esse aqui estava queimado, na parte original. Não esquece de deixar o like aí, se te ajudou o vídeo. É, você vai dar as duas mãos aqui, eu não estou conseguindo, conseguindo encaixar. Deixa o like no vídeo, não se esqueça, compartilha com quem precisa. Se precisar de um socorro, chama no WAP, o link está na descrição do vídeo. Valeu galera, até o próximo, fui!